Quem nunca passou das doses de bebidas pelo menos uma vez na vida? Para qualquer pessoa comum, isso logo é esquecido. Agora, quando se trata dos famosos, aí é bem mais difícil. Bombou na internet um vídeo onde Ronaldo aparece, depois de alguns drinks a mais, mandando um beijo para Pietra. Eu quero mandar um beijo para você, Pietra. Esse menino aqui não para de falar. Aqui nesse Top 5 do Área H, você relembra outros casos de famosos que passaram da conta nos drinks e entraram para a história da internet. No número 5 da nossa lista, Cristiane Torloni e o Rock in Rio. Eu tava, eu adoro, hoje é dia de rock, bebê. Parece que dessa vez a gata bebeu. No número 4, a, o carnaval. A musa Vera Fischer passou um pouquinho da conta e nos fez rir com as suas filosofias meio estranhas. Na plateia, quietina, me ouvindo, pagando. E eu faço a melhor pra eles. Mas assim, eu realmente só vim hoje. E sempre eu tenho mil vezes. Número 3. O carnaval estava em promoção. Pague um e leve dois. Afinal, aqui, não só temos Henrique Castelli um pouco alterado, como temos a entrevistadora Monique Evans, que parece ter tomado um pouco mais da conta também. Número 2. Tá difícil pros jogadores de futebol, hein, rapaz? Neymar também caiu na net depois de ter bebido umas a mais em uma festa. Número 1. Ah, cabeção. O máximo da alta periculosidade que tem por aqui era essa. Você ser o número 1 no nosso Top 5. O que rolou aqui, se fosse perto, você vai ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que rolaram aqui nessa festa, que foi... Pô, vai ser, né? Tá sendo. Tá sendo. É, é nóis. Sapinho! Gostou do nosso vídeo? Comenta aqui embaixo. Tamo junto, Sapinho! A perdição, a vinte no final. É, parceiro, eu pareço...